Ontem, dia 13 de julho, foi comemorado o Dia Mundial do Rock. Aqui em Muriel, o que não falta é gente apaixonada por este estilo musical. E é claro que essas pessoas não iam deixar a data passar em branco. Quem acompanhou tudo foi o repórter Wellington Ferrer e o cinegrafista Flávio Natal. O Dia Mundial do Rock é comemorado no dia 13 de julho porque há 31 anos um concerto beneficente, o Live Aid, reuniu os maiores nomes do rock com a intenção de arrecadar recursos para combater a fome na Etiópia. Vários eventos aconteceram de forma simultânea na Filadélfia, nos Estados Unidos, Londres, na Inglaterra, Rússia, Austrália e Japão. Mais de 200 mil pessoas estiveram presentes nos eventos e cerca de 1 bilhão e meio de pessoas acompanharam os shows pela televisão em mais de 100 países. Para celebrar a data do estilo inconfundível, reunimos uma turma que sabe tudo de rock e, claro, de música. Para o jornalista e músico Renato Galuzzi, o Live Aid marcou uma geração. Foi um evento que teve esse objetivo de reunir grandes nomes para que a população mundial como um todo abrisse seus olhos para a importância do combate à fome, da questão humanitária. E aí o rock ganhou, se não me engano, foi Phil Collins, baterista do Gênesis, que sugeriu. Bom, nós temos tantos grandes artistas aqui hoje que essa data tinha que ser considerada como o Dia Mundial do Rock. E assim foi. E o rock não demorou a chegar ao Brasil e logo adquiriu um estilo próprio, apesar do grande sucesso feito na época, impulsionado por Sérgio Murilo, Tony e Sely Campello, pouco tempo depois, com Erasmo Carlos e Roberto Carlos e grandes nomes como Legião Urbana, Cazuza, Titãs e RPM, há quem insista em dizer que o rock acabou no país. Acho que é o grande momento de estar relembrando daquelas bandas e relembrando que o rock está aí, tem muita gente começando, tem muita gente correndo, na correria, gente de 30, 40 anos já tocando, que às vezes não está na mídia, fazendo um som legal. Acho que é essa a importância. Músico e produtor há cinco anos, Claudir Panda explica que rock é muito mais que um estilo musical ou um tipo de roupa. Na verdade, gostar de rock seria o estilo mesmo, entendeu? Tem pessoas que às vezes nem se vestem como roqueiros e curtem o estilo. Para Rafael Shelby, da turma do rock nacional, o que mais se destacou dentro desse conceito foi Raul Seixas. Mas ele tem uma importância muito grande na construção do rock brasileiro mesmo, enquanto um estilo da tropicalização, vamos dizer assim, do rock no Brasil. Zé Wilson é músico há 25 anos. O líder da banda Zen levou o nome do rock de Muriaé a vários cantos do país e do mundo. quando cantou na abertura da Copa do Mundo no Brasil, no Mineirão. É possível viver de qualquer coisa que a pessoa quiser, basta querer, basta fazer com amor, porque eu faço com muito amor, eu vivo disso, eu vivo para isso, eu respiro isso o tempo todo. Minha vida é só para isso. A pessoa pode ter a opção de escolher qualquer coisa, qualquer profissão. Se ela for feita com amor, a pessoa vai conseguir viver do rock, do heavy metal, do pagode, do sertanejo, do que for. Hoje estamos falando do Dia Mundial do Rock e eu me considero um cara privilegiado de poder viver do estilo, que é o estilo que eu amo, que é o rock and roll. Viva o rock and roll galera! Feliz dia do rock aí para a rapaziada que eu curte o som! O que é o rock and roll? O rock and roll! 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 Obrigado.